Bomba, bomba, bomba! Globo fecha maior patrocínio da sua história e deixa concorrentes no chinelo. A Copa do Mundo ainda nem começou e a Globo já está faturando alto com o evento. Bom dia ligeirinhos e ligeirinhas! Se vocês gostam deste tipo de conteúdo já se inscrevam no canal e ative o sino das notificações. A Copa do Mundo do Catar nem começou, mas segue gerando lucros para a Globo. Nesta semana, a emissora fechou com mais um patrocinador para as transmissões do maior evento futebolístico do planeta, foi o quinto patrocínio. Se você não quer perder nada deste tipo de conteúdo dos bastidores do esporte, já amassa o dedão no like e compartilha este vídeo para mais ligeirinhos como você. Uma das maiores marcas de celulares do mundo, a Samsung, que patrocina também a cantora Anitta, fechou um acordo bilionário com a Globo e terá sua marca exibida nas transmissões dos Jogos da Copa do Mundo. De acordo com o site Notícias da TV, a emissora deve faturar cerca de um bilhão de reais com o acordo. Além disso, será a primeira vez que a Samsung irá anunciar seus lançamentos em uma competição de futebol. Os coreanos costumavam expor seus produtos em programas de entretenimentos, como o BBB e novelas da emissora. O valor exorbitante se dá ao fato de que a empresa coreana também comprou um espaço na Sport TV, que é afiliada da Rede Globo e vai exibir os Jogos da Copa do Mundo em canal fechado. Para seu canal pago esportivo, a emissora já conseguiu patrocínios da Ambev, Claro, Nubank e, agora, Samsung. Mundial de Futebol na Globo. Veja os patrocinadores. Além da Samsung, as empresas Claro, Itaú, Ambev e Magazine Luiza já fecharam acordo com a emissora. Nenhuma das cinco pagou menos de 200 milhões de reais para ter seus produtos anunciados no evento da FIFA. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e deixe o sino ativado para não perder nada que eu postar aqui. Se inscreva e volte sempre. Obrigado!